Fala rapaziada, beleza? Mano, vou mostrar hoje pra vocês as 5 formações que tá só o veneno hein rapaziada Tá muito top, então já anota aí no caderninho, no bloco de nota aí, que eu tenho certeza que você vai querer usar essas 5 formações que eu vou mostrar pra vocês Formações ocultas, formações secretas aqui no EFootball 2023 Mobile Então cara, desde o início já peça seu like aí, beleza? Se inscreve no canal também se acaso você não for inscrito E mano, vamos que vamos, rumo a 80 mil inscritos hein rapaziada Então bora lá né mano, vamos lá, chega de enrolação e é isso, vamos entrar aqui em extras, informações do usuário, time ideal, beleza? E vamos começar rapaziada Primeira equipe mano, você vai precisar de entrar na Europa, beleza? Você desce aqui embaixo ó, e vai lá, seleções, aí sim hein mano, seleções E você vai descendo aqui ó, Cazaquistão rapaziada Cazaquistão Bora lá, você dá uma conferida nessa formação família Não, na moral irmão Você entra aqui ó, coloca técnico, alterar formação Formação padrão, que vai ser padrão da equipe que você tá representando, no caso aqui é o Cazaquistão Irmão, olha só essa formação Você usa meio de ligação esquerda, meio de ligação direita, meio de ligação normal Dois meia atacante e um centroavante Então tipo, rapaziada, ela é muito ofensiva essa formação cara É muito ofensiva, muito top E eu tô com o elenco aqui do evento né, espanhol Então, só jogadores que atuam em campeonato espanhol Beleza? Então ó, muito top rapaziada Bora pra próxima formação aí rapaziada Daquele jeitão insano Vamos lá Que o bagulho vai ser louco né rapaziada Entra em Europa de novo Seleções Beleza? Você vai vir aqui ó Cadê? Desce mais um pouquinho Bora lá, bora lá Seleção da Turquia rapaziada Seleção da Turquia aí Muito top também Vamos lá, plano de jogo E ó Ó Se liga Se liga rapaziada Formação doida né mano 4, 2, 3, 1 aí Foi formação muito braba né É Bom Meio de ligação normal Tudo mais Só que diminui Um meio atacante Comparado a última Entregado? O time ali é mais centralizado O meio ali E as águas estão mais juntinho ali Né Só que fica aquele É tipo um centroavante Na frente ou tá atrás Entregado? Só que é um meio atacante no cara Certo? Muito top também Essa formação rapaziada Muito braba Agora eu vou mostrar umas formações aqui De times que vocês conhecem bem hein rapaziada Times que você conhece bem Tá? Ó Vamos ver aqui ó América do Sul Certo? América do Sul Campeonato Brasileiro Série A Opa Ih já tá aqui de cara rapaziada O primeiro O primeiro Fortaleza Tá ligado? Fortaleza Tá com uma formação muito boa Muito top também E bom Tá com uma formação aí De time brasileiro né rapaziada Olha pra você ver que loucura mano É Bom Joga com dois zagueiros E dois laterais Normalzinho ali Padrão Igual A primeira que eu mostrei pra vocês aí do casacistão rapaziada É três zagueiros Não tem lateral Aí você usa dois meios de ligação no meio E o meio de ligação esquerda e direita Dois meios atacantes E um centro avante Aqui você vai jogar com dois meios atacantes também Tá Só que você vai ter dois volantes E dois centro avante mano Então Assim É boa mano Ela é defensiva E ofensiva ao mesmo tempo Tá ligado? Então quem gosta de jogar pelo meio aí É uma ótima formação Tá Quem não consegue fazer jogados aí Pelas pontas Muito top A formação aqui do Fortaleza também Bora lá então Para a próxima E pra não perder o pique Pra continuar aqui No Brasil Rapaziada Vamos pegar aqui A formação Do São Paulo Mano Isso mesmo São Paulo ainda aí Mano Em sério Na moral Comenta aí qual time você torce Eu quero ver O time que vocês torcem aí Deixa tudo no comentário Todo mundo mano Comenta aí Qual é seu time do coração Rapaziada Que eu vou estar dando uma olhada Beleza? E comenta qual time vocês acham Que eu torço aí também Fechou? Então tá aí rapaziada A formação do São Paulo Tá muito braba Volante ali mais recuado Para dar aquele apoio ali Para o zagueiro Certo? É Dois meios de ligação Que é o esquerda e direita Não tem os meios de ligação No meio né Mais centralizado Tem o meio atacante E dois centroavante Irmão Só Só sucesso rapaziada Muito braba A formação aí Do tricolor paulista Também Bora aí rapaziada Então Para a nossa Quinta e última Formação Aqui Beleza rapaziada A quinta e última formação Top Secreta Agente secreta Agente secreta Rapaziada Essa formação Aqui é do 007 Então vamos lá rapaziada Nossa última formação A gente vai estar entrando Aqui na Europa Correto A gente vai entrar na série BKT Mas não se Confunda Tá Essa ligue 2 Aqui ó Não é essa ligue 2 Beleza Você vai descer mais abaixo Aqui ó Série BKT Ok E a gente rapaziada Vai estar pegando o time aqui Mano Do Cagliari Tá Tá aqui ó Cagliari Calcio Beleza Então tá aí A nossa quinta e última formação Irmão Dá uma olhada aqui Que formação Braba Essa daqui é braba Rapaziada Essa daqui é braba Ó Se liga aqui É alterar formação E padrão Certo Cara Muito braba Muito top Essa formação aqui Também É uma flecha né rapaziada É basicamente uma flecha aí Dessa formação Um bagulho muito doido Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa muito like Beleza Comenta aí qual formação Que você vai estar testando aqui Que você encontrou Aqui no vídeo Certo E qual Que vai dar mais certo aí Na hora que Essa formação aqui Por exemplo Do Fortaleza Deu mais certo E aí você volta aqui no vídeo E comenta Vai periquito Usei a formação Do Fortaleza E tá top Irmão Então é isso Tamo junto a nós Forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Deixa muito like Se inscreve aí E cara É a série Iniciante a Crack Por criar uma conta Totalmente do zero Um time também Totalmente do zero Tá aparecendo na tela Pra vocês A playlist completa Beleza Então corre lá E assiste Fechou E ao lado aí Tem um vídeo muito top também Se vocês quiserem assistir É só clicar Falou Forte abraço E Fui Tchau Tchau